A banda Dragões Independentes vem da cidade do Rio Grande do Norte, São Gonçalo do Amarante, do estado do Rio Grande do Norte, Aécio, Kleber Lima, Baliza Bianca, Baliza Toro, Pião Ferrinho. A banda Dragões Independentes vem da cidade do Rio Grande do Norte, A banda Dragões Independentes vem da cidade do Rio Grande do Norte, A banda Dragões Independentes vem da cidade do Rio Grande do Norte, A banda Dragões Independentes vem da cidade do Rio Grande do Norte, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.